Fala galera, bom dia! Então meus amigos, eu vou deixar para vocês aqui algumas situações que você possa ter ficado com dúvidas nos vídeos anteriores. Sobre modos, então o que acontece? No modo manual você tem o controle pleno da sua máquina. O controle pleno, você tem todas, esse recurso aqui é um recurso maravilhoso, para quando você vai tirar uma foto panorâmica de longa exposição e para que você faça sua composição. Eu apertei aqui, mas o foco não é esse, vamos deixar isso para outro dia. Então o que eu quero falar com vocês? No modo manual você tem o controle dos três pilares da fotografia, que é a velocidade, que é a abertura e é o ISO. Lembrando que o ISO é a capacidade da sua máquina em interpretar a luz, ou melhor, a capacidade da sua máquina ter a sensibilidade de filtrar a informação da luz. Ou a capacidade, porque a gente ouve essas fílulas aí, a capacidade dela conseguir enxergar com a ausência de luz. Então essas questões que as pessoas colocam, que não é exatamente um erro total, vem para que você tenha consciência de que a velocidade, a abertura e o ISO causa aquele efeito do equilíbrio que eu expliquei algumas vezes. Então, que isso já está mais do que tarimbado, quem não viu pergunta, quem procura lá atrás, ou pode me chamar que eu vou te dar o bisu. Lembrando que essa reguinha que tem aqui, essa reguinha é uma reguinha que vai te dar mais ou menos o balanço, ela vai ser uma referência para você saber se você está dentro ou fora dos parâmetros. Fiz um cafezinho, vou tomar um golinho, a minha canequinha quebrou a alça, e eu moro numa cidade que uma caneca é um tiro no ouvido. Aquela canequinha de 4 reais na sua cidade, 6 reais, aqui chega a custar 35 reais, quebrou a alça. Então, nós temos os outros, que é o método de medição, seja o método de... vamos lá, para vocês entenderem, não adianta falar. Aqui é o meu ponto AF, aonde eu vou botar o meu foco, de acordo com a imagem. Você pode selecionar alguns específicos, né? Então, e esse aqui que pega uma área grande. Porém, normalmente as pessoas gostam de usar o ponto central, os mais conservadores. Porque alegam e dizem que o ponto central é o ponto onde o foco fica mais nítido. Então, temos o modo de medição, que eu já falei, pontual, parcial, matricial, que ela vai fazer uma interpretação de todo o ambiente. Dependendo do que você vai fotografar, se você naquele meio que você está vendo, você tem um assunto, um objeto, um personagem, um modelo, que você quer dar destaque, penso que você pode trabalhar sempre no pontual. Ele vai fazer a medição naquele ponto e vai te dar o melhor balanço. Tá entendendo? Ah, entendi. Beleza. Aqui, como bom observador, é a forma de disparo. Então, nessa forma de disparo, você tem um disparo, um disparo contínuo em alta velocidade, o disparo contínuo, porém devagar. Aqui tem o disparo silencioso, que seria para você estar no teatro, aquela coisa que a máquina, para não fazer barulho, para não ser um cara inconveniente. Aqui tem a exposição de dois segundos, o tempo de dois segundos, e tem aqui dez segundos, né? O dez segundos seria você estar no tripé, você organizou toda uma galera, está numa distância razoável, você vai para lá e bota para fotografar com dez segundos, porque dois segundos não dá tempo de você ir lá e se posicionar. Então, são essas funçãozinhas que você tem que estar atento. Vai fotografar esporte, põe no contínuo, vai fotografar movimento, põe no contínuo, vai fotografar um passo a passo na praia, lento, a pessoa curtindo, você está pegando uma paisagem, lá tem uma pessoa andando, você tem essas formas de disparo que você vai trabalhar conforme a sua conveniência. A velocidade, você já sabe, mínimo 125, para você não dar borrão de movimento, e a abertura, você já sabe, dependendo da sua lente, pode variar bastante. Lembrando que, ó, na minha máquina, eu tenho esse botãozinho aqui, que ele ajuda muito, e o de cima aqui, que também ajuda. Então, aqui eu consigo variar, né? Vamos colocar aqui, deixa eu trazer um zoomzinho, né? Vamos para cá. Então, eu consigo variar, apesar de estar embaçado, o celular tem um limite para focar, né, de distância. Aqui eu consigo variar, vocês estão vendo que está variando, né? Não precisa ter aquela beleza. E o ISO, na minha máquina, você consegue apertar aqui em cima, ou entrar no menu normal, clicar aqui e achar. Na sua máquina, você procura os seus atalhos, que a gente não está discutindo ou falando sobre modelos de máquina, não é o foco. Aí você tem a possibilidade aqui, ó, de escolher em qual tipo de fotografia você vai tirar. Já que você ainda é um amador, ainda você está começando a gatinhar, não aconselho você fotografar em RAW. Por quê? As pessoas falam para você fotografar em RAW. Por quê? Além de ocupar muito espaço no seu cartão de memória, você ainda não vai manipular essa no Photoshop. Ah, eu tenho Photoshop, eu vou querer mexer sim. Então, você vai lá e põe no RAW. Lembrando que as formas de JPEG, vamos conscientizar, você tem a forma mais fina, que é essa primeira. Aí você vai diminuindo a estrutura da sua fotografia, com menos informações e mais informações. Isso é, no momento, uma coisa crucial. A minha câmera tem Wi-Fi, aqui, ó. Então, através do Wi-Fi, eu consigo transferir as minhas fotos, sem tirar o cartão de memória, para o meu celular automaticamente ou para onde você desejar, né? Eu já transfiro ali aquelas prioridades que você tem de divulgação, ou você tem aquela que você está vendendo no momento, você tirou ali de um turista, e aí você já passa pelo WhatsApp para ele e tudo mais. E aqui você tem, que eu acho que é muito importante, os modos que as pessoas gostam muito de mexer, que seria o modo automático no estilo da sua imagem. Vamos voltar lá, porque tem aqueles que seriam os modos para você fazer fotos mais personalizadas. Retrato, entendeu? Você tem o standards, que é uma fotografia geral, cria imagens mais nítidas, você tem paisagem, porque isso aqui são balanços que eles consideraram que seria legal. O neutro, que já é uma sem cor, tem o preto e branco. Só que é o seguinte, o fiel, que é mais vívido, monocromático, você tem aqui uma configuração que você possa colocar, ó. Três configurações que você possa criar, e você possa chegar e falar, eu quero que minhas fotos saiam com essa ideia. Ou você vai fazer um serviço específico, que é criar uma ideia. Então você coloca um, dois ou três. Normalmente, eu boto no standard, porque cria imagens nítidas e vivas em fotografia geral, tá? Você vai fazendo os testes, você vai ver o que vai chegar. Porém, amigos, o automático, ó, aplica processamento de imagem ideal para motivos ou cenas. O retrato suaviza o tom da pele e o cabelo. Aí é pra, é questão de brilho, aqueles filtros que você tem nas mídias sociais ali. Positivo? Então, o que que eu quero deixar pra você de mais importante? A fotometria, você já sabe o balanço de branco, você já tem consciência, né? Que seria aqui, ó, ajustar o nível do flash para aperfeiçoamento do brilho mutil. Isso aí a gente já tem também. Aí, os básicos que faltou aqui, eu vou falar, que seria, se você vai fotografar em movimento, um objeto que tá em movimento, ou um assunto que está parado. Um vaso de planta, o povo tá parado num X no chão ali, que você imaginara o que você marcou. Aquele vai ser o ponto que as pessoas vão chegar, vão parar e você vai bater a foto. Então, você pode botar o on shot. Porém, na minha máquina, eu tenho a possibilidade de clicar, que eu já falei no botãozinho lá, lá embaixo, que eu mudo o modo. Vamos lá, ó. Vamos ver se eu consigo trazer aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu, que eu não sei, que eu ainda não achei. A melhor forma, talvez se eu botar uma distância maior, eu não sei se vai botar. Essa máquina, o meu celular não é o adequado. Mas vamos colocar. Apertei o botãozinho aqui, ó. On shot, aí se eu. On shot, aí se eu. Por que você tem essa flexibilidade? O meu celular, você consegue fazer essa configuração. O teu talvez não, mas o próximo que você vai ter a máquina, você vai conseguir. Você já vai ter essa ideia, que é possível criar configurações. Eu queria ver se eu conseguiria. Deixa eu ver. Pera aí. Eu tô sem... Não vou conseguir o foco. Lá dentro do meu... Vamos ver aqui. Pera aí. Vamos ver se lá dentro a gente consegue pegar. Né? Vamos ver. Eu acho que não. Ó. Lá dentro do visor, você tá vendo? Tá no ISO 6000. Olha lá, ó. 6400, você tá vendo? Tá me passando todas as informações que você precisa e a mesma informação que você tá olhando aqui tá aqui na telinha. Ah, mas por quê? Aqui, às vezes, você não vai usar essa telinha porque ela vai chamar atenção em alguns ambientes e fora que você quer economizar bateria. Então, você vai ter lá dentro do visorzinho, tá vendo? Aí, eu vou mandar um exemplo. eu quero verificar uma outra coisa. Aqueles pontos de... 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 do AF que você consegue fazer a variação. Ó, 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 ó. Tá vendo ali? Ó. Eu não vou conseguir trazer mais pra perto, senão vai... Ó. Ó. Então, conforme for, você vai variando, ó. Dentro do... do... do quadrado aqui. Tá entendendo? Eu já errei algumas fotos que eu mexi nessa questão e... esqueci de botar no lugar. Ó. Então, você tem essa possibilidade. Nessa minha câmera aqui, ó. Você, no escuro, você consegue ter essas informações. Ó. Como eu tava falando, ó. Olha aqui. Aqui eu tenho... a variação do iC, voice shot. Você tem o ISO. Você tem a... a... a abertura. Ó. A abertura. A quantidade de fotografia. Você tem... Aqui você consegue mexer no drive. O drive te dá a possibilidade de você botar... é... uma foto... contínua. A foto rápida. A foto única com dois segundos. Entendeu? Então, você consegue colocar. Eu vou colocar aqui, senão... eu já me perco. Aí você tem o ISO. Você consegue trabalhar aqui, ó. O ISO. O ISO, ó. automático. Se eu quiser botar, mexer com o ISO. Eu tô no ISO 250. Tá no... tô no automático. E você aqui tem... todas as informações que você tem necessárias... pra criar... uma foto perfeita. E aqui no pontinho, tá dizendo que o meu foco está como? Pontual. Beleza. Essa é a minha máquina. Aqui o modo vídeo. Eu posso colocar pra cá. ou manter na fotografia. Aqui seria o botão de start por vídeo ou não. Os modos. Nós temos aqui. O modo M. O modo AV. O modo TVP. Que é... O modo que as pessoas... quando estão iniciando, vai saltando, né? Vamos mexer novamente. Esse flipzinho aqui, ele é muito útil. Certo? Mas... Você não precisa... se matar pra ter uma com a câmera com esse flipzinho. Por causa desse flipzinho. Então, as grandes máquinas não tem o flipzinho. Então... Vamos voltar pra ideia. Eu tô no modo M. Eu tenho um controle total. No modo AV... No modo... 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 Eu tenho prioridade. Voltando. Então, o que acontece? Se você é no modo AV... Qual é a prioridade que você tem ali? Abertura. Então, você vai escolher se você vai fazer desfoque. Você vai escolher se você vai fazer uma... Uma... Grande... Um infinito. Você vai bater foto do infinito. Aí, lembrando... Mas só isso que eu vou escolher? Não. Aqui, você... Como você tem o ISO aqui... Você tem o ISO... Você sabe que na tua máquina o ISO... Quanto menor, mais nítido é a sua foto. Lembrando que se tiver de dia... É uma preocupação a menos. Então, tu põe no 200 e pronto. Então, deixa fixo. Você só trabalha com o F. Mas, no caso que você tenha uma luz mais ou menos... Você consegue também trabalhar aqui... Pra manter a sua exposição em equilíbrio, né? A sua régua de exposição, você já sabe. Quando você coloca... No modo TV... Que é o modo que... Alguns fotógrafos de nome gostam de trabalhar... Você tem a prioridade de velocidade. Ou você vai fazer borrão de movimento... Você vai congelar a imagem... E a abertura você deixa por conta da sua máquina. A sua máquina vai decidir que abertura usar... Por causa de... Lembrando... Não é quando você vai tirar foto... Retrato da sua... Do seu modelo... Ou da sua modelo. Mas sim... Pra quando você estiver fazendo... Fotos diversas... Com distâncias diversas... Você não vai estar preocupado com... Preocupado com desfoque... Então, ela vai manter o controle... E o balanço da exposição... De acordo com a tua... Luminosidade ali... Então, ela vai balancear... Aí, às vezes, você está em um evento... Que você tem prioridade, cara... De movimento... Então, você vai trabalhar ali, ó... Numa velocidade baixa... Numa velocidade alta, ó... Eu vou botar aqui, ó... Trinta segundos de exposição... E vou botar ali... Numa velocidade de... Duzentos... Duzentos e sessenta... Duzentos e cinquenta... Aí, você vai ter... Dependendo da luminosidade... Você vai ver... No ISO aqui... Qual vai ser o ISO que vai dar... Que está dando seis e quatrocentos... Porque está tampado... Mas se não tivesse tampado... Né... Estamos com a tampa aqui... Ele está dando seis e quatrocentos... Que eu limitei nos seis e quatrocentos... Se não, estava doze mil... Entende? Então... A partir desse momento... Você vai praticar... Sai... Para num lugar... Uma praça... Um lugar que você se sinta... Confortável... Seguro... E pratique... Lembrando que esses modos... Que você tem o AV e o TV... É para... Momentos que você... Tenha... Para que você tenha... Mais tempo para pensar... Na sua fotografia... É a melhor tradução... Mais tempo para pensar... Na composição... Mais tempo para curtir o momento... Mais tempo para você... Produzir... Correto? Produzir... Aí... Você está com os modos... Mais um golinho de café... Os modos preparados... Para que você trabalhe... Vamos pensar... Eu estou... Num show... Certo? Estou num evento de futebol... Que eu preciso de quê? Velocidade... Então você vai botar no modo... Que te dá prioridade de velocidade... Lembrando que a... A abertura e o ISO... Pode ficar por conta da sua... Máquina... A partir do momento que você sabe... Que tem luminosidade... Você vai botar... O menor ISO possível... Automático... Ou fixo... Ele vai te dar o mesmo resultado... Então para você não correr risco de... De... Viu uma foto muito berrante... E uma outra faltando... Você põe no 200... Mas isso ali... É uma avaliação que você vai ter que fazer... No momento... Você está entendendo? É uma avaliação que você vai ter que fazer... De acordo com a sua... Interpretação naquele momento... E... Lembrando... Que a máquina... A minha máquina... A sua máquina... Tem alguns botões... Que às vezes a pessoa não se liga... Esse botãozinho aqui... É para você ativar o flash... Quando você estiver trabalhando... No automático... Ele... Percebeu que está precisando... Ele automaticamente... Ele levanta... O pop-up... Aqui é o botãozinho para sacar a lente... Aqui... É o... É o foco automático... Né? Aqui é o botãozinho que eu falei... Que eu pego para poder... Variar... O meu... O meu... Onshot... Ou iServo... Né? E essa luzinha aqui... É o medidor... Aqui está o microfone... Né? O microfone... Lembrando que eu estou com uma 80D... Ela é uma... Uma câmera... Que tem muitos recursos... Certo? É... Tem algumas particularidades... Que às vezes a gente não entende nem o que deu na cabeça do cara... Pensar... Porque esse botãozinho aqui... É para... Para... Girar o seletor... Sem o botãozinho apertado... Ela não gira... Né? Então... Talvez seja para ninguém vir... Dar uns barros aqui... Rodar... Eu não sei se seria por essa ideia... Né? Eu quero... Prefiro evitar... Aqui é o botão de informação... Vai te dar todas as informações da fotografia... Por exemplo... Vamos aqui... Ó... Deixa eu ver se eu... Eu tenho uma foto... Que ela estourou... Eu queria colocar essa ideia... Ó... Olha lá como é que está... No histograma... Tudo para a direita... Nada para a esquerda... Nada para a esquerda... Então estourou... Porque eu devia dar luz... Né? Eu bati essa foto... Porque eu tenho um exercício... Ó... Tudo para a direita... Tudo... Bastante para a esquerda... Mas não está... Não está estourando no preto... Porque tem uma lacuninha ali... Ó... São fotos que eu tirei totalmente fora de foco... Ó... Totalmente preto... Sem informação nenhuma... Ó... Então... Aqui é uma forma de você... Ter uma ideia de equilíbrio... Ó... Muito preto... Entendeu? Então... É uma forma de você ter uma noção de equilíbrio... Quando ela está mais ou menos... Essa daqui... Foi uma foto... Que eu acho que não vai dar para vocês verem... Gostaria... Mas não vai dar... Eu tirei de longa exposição... Era... Um... Escuro... Que ao olho nu você não enxergava nada... Eu peguei e fiz uma longa exposição... Eu quero pedir desculpa... Aos meus amigos... Que... Uma hora ou outra vê esse vídeo... Que... Eu ainda não tenho um monitor... Para poder... Mostrar para vocês... E fazer um processo... Como os nossos amigos... Internautas gostariam de ver... E os influencers mais antigos já estão fazendo... Que é... Exemplificar a foto na prática... Eu não estou conseguindo... Porque eu não tenho como... Fazer... O... O vídeo... Com essa narrativa... E com essa exemplificação... Né? Tudo é recurso... E eu resolvi fazer... Esses vídeos... Para que você... Que está iniciando... Possa pegar uma linguagem melhor... Mais... Mais... Usual... Né? Que as vezes... Algumas linguagens que você vai em alguns lugares... Os caras já começam com a... Com a força da linguagem... Muitos tem problema para interpretar... Ou identificar... De que que está se falando... E as vezes demora muito... Esse botãozinho aqui... Que é de girar... Na tua câmera deve ter... É para acertar o grau do teu olho... Que as vezes você tem uma deficiência... Então você baixando ou subindo... Ó... Ó... Ele vai... Acertar o ângulo ali... E você vai ter... Mais nitidez para... Enxergar o seu assunto... No mais... O básico do básico... A gente está... Está na mão... É... As prioridades... Vão ser relativas... De acordo com o que você precisa... Toda vez que eu falo algo para você... Eu aprendo mais... Porque eu fixo na memória... Porque toda vez que você estuda... No modo de conversa... Ah... Modo de conversa é ótimo... No modo de conversa... Você lembra... Porque é mais fácil você lembrar... De uma conversa informal... Do que algo que foi... Imposto... Então eu conversando com vocês... Eu vou lembrar... Lembrando que eu vou na praia... Eu não tenho nada de... Incomodação ali... Que possa dizer para mim... É... É... Como é que eu vou te explicar... Que eu possa ver que é um ambiente severo... Né... Então eu posso botar no... No modo de... Prioridade de abertura... E mexo com a velocidade... Porque tem um surfista... Que está lá surfando e tal... Então eu boto a velocidade mais acima... E me preocupo mais com a fotografia... Ah... Eu estou em uma festinha de aniversário... A velocidade é mais tranquila... Eu boto no 125 ali... No 160... Com... Às vezes é difícil dizer para você... Que a velocidade é diretamente proporcional... Também à iluminação... Você tem iluminação boa... Você pode trabalhar com a velocidade... Para não dar borrão de movimento... A tua iluminação está precária... Você é obrigado a baixar a velocidade... Para poder entrar mais luz... Você vai entender... Se não entendeu... Vai entender isso com o processo... Pô... Minha foto saiu escura... Você é obrigado a baixar a velocidade... Para ela acender mais... Mas se você acender muito... É escada que te dá borrão de movimento... Então você tem o ISO... Ou flash... E a abertura para compensar a luz... Então maior a lente... Maior a abertura da lente... Né... Você botou o F... No 1.2.8... No 1.4... No 1.4... Vai entrar mais luz... Automaticamente você consegue ter... Mais controle na velocidade... Para não borrar a imagem... Ficando por aqui... Bom sábado para vocês... E espero que... Tenha ficado bem... Bem claro... Essas informações... Para a gente entrar... Em outras... Conversações... Ah... Não sei quando você vai ver esse vídeo... Tem vídeo que ficam anos aí... Esses vídeos... Futuramente viralizam... Tem vídeo que viraliza anos depois... Né... Porque a moda muda... A forma de comunicação muda... A ideia muda... Tudo muda... E a gente vai se adequando... Vai fazendo por amor... Vai fazendo porque gosta... Então... Você... Gostar de alguma coisa... E amar alguma coisa... Você fazer com gosto... Você fazer por amor... Sabe... É muito bom... Do que você ser obrigado... Ah... Eu trabalho... Eu trabalho numa aposta... De uma empresa lá... Que pelo amor de Deus... Faz eu carregar caixa... Faz isso... Faz aquilo... Quando a mamãe falava... Vai estudar... Você... Não ouviu... Agora você está pagando o preço... Agora você se apaixonou pela fotografia... Ou quer fotografia como... Como uma... Segunda fonte de renda... Ou quem saiba... Futuramente uma renda principal... Tenha... Domínio... Domínio da bola... Saiba que se alguém jogar bola para você lá... E você estiver na frente do gol... Você não vai amarelar... Não vai canelar... Porque isso é muita responsabilidade... Você tratou... Cumpriu... Tem que... Tem que... Tem que realizar... O... 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 A tua promessa ali... Ou o que você tratou... Então... Para não deixar nenhuma família na mão... Vamos lá... O básico do básico... Sabemos que você tem a lente do kit... Que te dá do 18 aos 55... Se você tem luminosidade... Você dá para trabalhar... Certo... Ah... Mas a lente é escura... É esse papo fuleiro aí... Que eu já te falei... Que se tem luz... Você não se preocupa com F... Outra coisa... Ah... Eu vou comprar uma cinquentinha... Perfeito... Para você fazer foto da... Da aniversariante... Do aniversariante... Pegar umas fotos legais da mesa... Né... Umas lentes 2.8... Que você tem as lentes chinesas aí... Que são muito boas... Quebra o galho... Não tão rápida no alto foco... Mas para esse tipo de serviço... Está batendo... Bolão... Você consegue fazer um... Um bom... Um bom serviço... Indiferente... Se o teu alto foco... É um pouquinho lento... Se ficar ruim... Eu estou chamando o manual ali... E bate as tuas fotos... Porque não é foto de velocidade... Não é foto que vai exigir... Que você tenha uma velocidade no alto foco... Ou coisa parecida... Vai fazer um book... Vai tirar para fazer desfoque... Você vai fazer... Conforme você vai... Pegando a ferramenta... Você vai entrando... Nos limites da ferramenta... Então você vai saber... Até onde você pode ir... E onde você não pode... Aquele cara bate aquela foto... Eu botei no ISO... Eu botei naquilo... E você vai copiar aquelas medidas... A luz daquele dia... Pode ter variado... Que exigiu que ele colocasse um ISO mais alto... E hoje você está lá... Num sol mais estourando... Você vai botar o ISO mais alto? Não... Então a abertura vai variar... O ISO vai variar... A velocidade... Se tiver uma ventania... Vai variar... Porque a velocidade é muito importante... Quando você não é a longa exposição... Porque a árvore pode estar balançando demais... Então você precisa congelar aquele movimento... Entendeu? Claro como o dia... Não o dia de hoje que está cinzento... Mas claro como um dia de sol... Solarado... Bonito... Verão... É isso aí meus irmãos... Vamos treinar... Vamos exercitar... E depois a gente vai fazendo técnicas especiais... Artísticas... Para que você faça fotos impactantes... É o meu desejo... Acredito que o seu também... Um abraço para todos... E um bom sábado... Bom final de semana...